E, como padre jovem, eu comecei a tocar muito essa experiência de olhar, de tocar as almas e perceber que muita da ausência de resposta espiritual eram limitações humanas. Eram ali a ausência de formação humana. E essa visão integral do ser humano a gente precisa entender. Olha, às vezes existe ali uma intenção maravilhosa, um desejo grandioso de santidade, mas falta elemento humano para dar essa resposta à altura. Hoje se fala muito de maturidade, esse assunto. E eu acho que é esse exemplo. A pessoa quer ter uma vida espiritual, mas não tem nem maturidade para isso. Exato. E aí notava muito nessa dimensão que... Aí eu via na TCC, partindo também da visão de São Tomás, que a graça pressupõe a natureza. Então eu via muitos elementos da TCC como elemento prático para ajudar as pessoas a ordenar os elementos práticos do dia a dia. Olha, desde ordenar um despertar no horário, o conseguir dar sequência a um projeto de vida, que hoje é muito difícil. A famosa procrastinação, que nada mais é que uma grande preguiça, ou humana ou espiritual. Então eu via que muitas vezes as pessoas até vinham com um bom entendimento e um bom desejo para a direção. Mas lhe faltava elemento para corresponder. Então aí eu fui procurando olhar. E também a psicologia me veio muito para eu poder entender. Espera aí. Onde termina o meu trabalho aqui como padre? Ou mesmo eu quero tanto bem daquela alma, eu quero que ela corresponda, mas eu preciso entender que tem coisas que eu não tenho condições para dar a ela. Mas ela precisa. Ela precisa solucionar, resolver elementos da sua vida para que eu possa ajudá-la a progredir espiritualmente. Então por mais que a gente separe para estudar, mas na prática as duas realidades se chocam de uma forma muito, muito perfeita. Perfeito. O humano e o divino, eles são perfeitamente engrenados. E quando um está fora do eixo, se eu não estou bem espiritualmente, eu não consigo dar respostas humanas muitas vezes. Perfeito. E também o oposto, se eu não estou bem humanamente, as respostas espirituais também ficam aquém.